Assim, Senhor, é com muita fé que eu lhe digo, eu e minha família nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansamos. Diremos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza em quem confiamos e não temeremos mal algum. Com autoridade e fé, já anulamos todo o mal no poder do nome de Jesus, anulamos e somos livres do laço do passarinheiro, da peste permiciosa, do terror noturno da seta que voa de dia e da peste que se propaga nas trevas, da assolação do meio-dia e de toda a possibilidade de catástrofes. Ainda que habitemos no meio de um povo mau, sem temor de Deus e corruptos ou pervertidos, o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso favor e seremos livres do mal. Somos tão pecadores quanto os construtores que morreram soterrados na queda da torre de Siloé, porém decidimos fazer do Senhor nosso socorro e fortaleza. Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos expostos ao pecado e à maldade num mundo corrompido pelo sistema da iniquilidade, mas pela fé no sacrifício de Jesus e no ministério do Espírito Santo, decretamos que, praga alguma, chegará a nossa tenta, mal algum nos acontecerá. Falamos para a nossa alma, aquele que crê, descansa. Alma, alma, ouça-me minha alma, em nome de Jesus eu te ordeno. Entre na sala do banquete e descanse no Senhor. Lembre-se dos livramentos e bênçãos do passado. Silêncio aos sons da minha alma, para que as faculdades do meu espírito sejam ativadas no poder do Espírito Santo e eu possa ouvir os sons celestiais. Agradecemos novamente, Senhor, muito obrigado, pois entregamos esta oração na certeza sempre da vitória. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe e deixe nos comentários a sua participação. Faça um grande abraço e fique na paz de Deus. Amém. Amém.